Com relação à denúncia da funerária e a licitação que vai prestar os serviços funerários na cidade de Teixeira de Freitas, o processo de licitação, senhores vereadores, vereador Marquinhos Gomes, aconteceu. E uma funerária que tinha 20% do preço, mais barato, e que prestava serviço durante 20 anos a esse município, que é a funerária Anjos da Guarda, perdeu no processo licitatório para uma funerária que está no município de Itamaraju, com a denominação de Rafael Lima, a empresa de funerária Rafael Lima de Itamaraju. A empresa de Paíto, Anjos da Guarda e Teixeira de Freitas, na gestão anterior, prestava o serviço para caixões adultos, urnas adultas, R$ 890,00, sem o formol, para o infantil, para as urnas infantil de crianças, R$ 380,00. E paz, meus senhores, essa empresa que ganhou a licitação, que é de Itamaraju, o que está em Itamaraju? Ela vai prestar o serviço para urna adulta de R$ 1.100,00 e para a infantil de R$ 480,00. A quem interessa uma funerária em Itamaraju? Essa empresa de Rafael Lima não tem alvará em Teixeira de Freitas, essa empresa de Rafael Lima não tem loja fixa em Teixeira de Freitas, não tem laboratório em Teixeira de Freitas. É sinal que os falecidos vão para Itamaraju. Já não se bastasse não ter dinheiro para comprar uma urna para uma família carente, os corpos sairão daqui para serem todos prontos dentro do município de Itamaraju. Que falta de respeito às nossas funerárias de Teixeira de Freitas. Não há uma funerária em Teixeira de Freitas que pode prestar esse serviço. 30 segundos, senhor presidente. Eu quero aqui apelar o prefeito de Teixeira de Freitas. Doutor Marcelo, talvez o senhor não saiba. A quem interessa, doutor Marcelo? Uma empresa funerária no município de Itamaraju. O que é que tem em Itamaraju que não tem em Teixeira de Freitas? O que é que tem em Itamaraju que não tem em Teixeira de Freitas? O que é que tem em Itamaraju que não tem em Teixeira de Freitas? O que é que tem em Itamaraju que não tem em Teixeira de Freitas?